Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Nesse vídeo eu vou fazer um especial Britney Spears. Tem muitos inscritos aqui no canal. Fala sobre essa cantora que eu amo, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu também curto muito ela, vou fazer um especial, vou mostrar até alguns CDs que eu tenho. Então já deixa like no vídeo, que hoje em dia é raridade alguém comprar CD, hein? Confere aí! Free Britney, essencial. Britney Spears nasceu em 2 de 12 de 1981, no Mississippi. Aos 8 anos de idade, ela foi pra escola de artes. Ela já sabia que queria fazer arte. Aos 9 anos, ela começou a fazer ginástica artística. E também canto e aulas de dança. Começou a concorrer a campeonatos e concursos de dança e canto, que existe muito lá nos Estados Unidos. Isso é tipo super normal. Em cada esquina tem algum concurso de canto, dança ou interpretação. Isso é da cultura deles. E a nossa princesa do pop, ela já sabia que queria ser estrela. Só que ela foi fazer um teste pra Disney e ela era muito nova. E aí ela não pôde entrar pra participar. Aos 11 anos, se eu não me engano, ela já conseguiu entrar pro clube do Mickey. Aonde tinha a Cristina Aguilera e também o Justin Timberlake, que foram amigos dela durante algum tempo no clube do Mickey. Três anos. Já com 16 anos, ela começou a sua carreira solo. E ela fechou um contrato com a Java Records. E o primeiro single que ela lançou foi Give Me Baby One More Time. Que logo levou ela pras cabeças da Bill Borges e o mundo todo conheceu esse single de estreia da Britney Spears. O clipe da Britney foi super nota 10. Tipo, existia a parada 10 da MTV. Então, na parada 10 da MTV, ela sempre ficava em primeiro lugar. Então, ela era sempre em primeiro lugar nessa parada 10 da MTV. E também em primeiro lugar em várias outras playlists do mundo. Give Me Baby One More Time também se tornou o seu primeiro álbum da carreira solo. Britney lançou o seu segundo single desse mesmo álbum, Sometimes. que foi tipo, a ascensão dela na parada de sucesso de todas as garotas Tim e também todos os rapazes. Britney também, já no ano de 1999, causou já algumas polêmicas com o público. Ela fez uma capa pra revista Rolling Stones. Ela tava segurando, abraçando um teletubbies. Que era um seriado, sei lá, um sitcom, se eu não me engano, com os bonecos. Eu tinha medo desse negócio de teletubbies. Ela tava abraçando o bonequinho no teletubbies. Só que nessa foto, ela tava com seios novos. E ela, já um tempo antes disso acontecer, tinha falado que não era legal garotas menores ou mulheres mexerem no corpo. Alguma coisa assim. E logo depois, ela causou uma polêmica de estar com apenas 17 anos, posando com silicone na revista Rolling Stones, abraçada com teletubbies e um telefone na mão. Se eu não me engano, também, essa capa icônica que foi tiragem de vendas mundial. Aí, ela começou a mostrar ali que ela veio mesmo pra ficar em todas as paradas, em todas as mídias da época. Nessa década aí que ela começou, a internet ainda era, tipo, engatinhando, nem nem. Então, pra você ouvir, você tinha que comprar um CD ou escutar na rádio ou gravar fita na rádio. Era um bagulho meio neurótico. Não tinha MP3, não. Era também o início da MP3. Olha que loucura. E ela já começou a causar várias polêmicas. Britney Spears, nós estamos com você. Nos anos 2000, Britney Spears explodiu o mundo com o seu álbum, Ops, I Did It Again, que lançou também vários outros sucessos nas paradas seguidas de Lucky. também Strong e muito mais. Lançou o seu primeiro livro com a sua mãe, Heart to Heart. Esse livro teve uma boa vendagem, porque na época as pessoas costumavam comprar livro e ler, ainda mais de uma popstar. Também ela iniciou o seu namoro com o Josh Timberlake, sempre afirmando que era virgem. Do início ao fim desse relacionamento. Eu vou falar mais um pouco pra frente sobre esse relacionamento dela com o Josh Timberlake. Confere aí. Espera aí. Em 2001, ela assina o seu contrato com a Pepsi. E também ela fatura a sua primeira turnê, uma bolada de 40,5 milhões de dólares. É muita grana. Só na primeira turnê dela que ela fez. Depois ela fez várias outras turnês. E também ela fez vários shows pra TV aberta pela HBO, 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 HBO. Tem um show dela que foi filmado, produzido pela HBO, esse canal de TV. Então também faturou uma graninha alta ela aí. A Britney, ela não tá brincando no jogo não. E ela sempre foi fã de quem? A rainha do pop, Madonna. Ela começou também, nessa época, a dizer que ela era fã da Madonna, nas entrevistas. Que o sonho dela era fazer um dueto com a Madonna. Sempre focando muito nessa identidade sensual e sexy que a Madonna sempre vendeu pra gente no início da carreira dela. E até hoje também, né? Britney tem sua primeira apresentação provocativa no Video Music Awards. Saiu VMA. Ela foi apresentada pra todos os atores e estrelas do pop, cantores, compositores e tudo mais de Hollywood. Nesse show que tem. E ela foi, tipo, a primeira apresentação dela. E ela causou também maior provocação no palco. Já foi, já, mais um gorgorinho e todos os paparazzis em cima. Foto e revista só soltando matéria sobre ela e ela ficando mais famosa. Mais famosa, mais famosa, mais famosa. Em 2001, ela lança o seu álbum Slave For You. Que causa uma comoção em gorgorinho em todo o mundo. Já vai logo pra parada topo de sucesso mundial. O clipe mostra a Britney super provocativa. De uma maneira que a gente nunca viu antes. Ela começa, então, a mostrar que ela veio pra dominar toda uma geração mundial. A Britney também, nesse mesmo ano, em 2001, ela faz uma performance que foi bastante polêmica. Porque ela se apresenta no VMA com uma cobra no palco e também tem tigre. E algumas pessoas alegam que os animais foram maltratados. E isso não sei te dizer. É boato. Mas gerou uma grande polêmica. Várias ONGs, né, que defendem os animais. Meteram um mal na Britney. Coisas assim. Mas ela relevou e passou por cima. E depois ela trouxe mais animal ainda pro palco. Porque ela gosta mesmo de ter um animal no palco. E é isso aí. Ela tem o gosto dela, mas não tem que maltratar os animais. Tem que prestar atenção. A Cher, atualmente, ela fez, cortando da Britney e indo direto, assim, pra uma parada totalmente diferente. A Cher, ela ajudou um elefante que viveu praticamente 40 anos, se não me engano, preso num parque lá pra Índia. Sabe? E ele perdeu todos os animais que tinham à sua volta. E a Cher conseguiu resgatar esse elefante. Ela foi receber quando ele foi pro habitar natural com outros animais, sabe? De proteção ambiental. Porque o ser humano destrói tudo. Então, assim, mexer com o animal tem que ter muita cautela e também muita segurança. Porque o bichinho, ele não fala. Então, se maltratar, como que a gente vai saber? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Tranquilo? Não maltratar os animais. Quem era adolescente no ano de 2002 que não foi pro cinema assistir Crossroads? O primeiro filme de Britney Spears, que teve a música tema de sucesso I'm Not A Girl, Not Yet A Woman. Falei correto? Comenta aí embaixo. Se você é fã da Britney Spears, não vem querer dar apetite também aqui não. Que eu tô falando um pouco da carreira dela, que é super intensa. Cada um tem uma visão. Eu tô falando de uma parada que eu conheço bem a trajetória. Li bastante. Também tenho muito produto dela. Vou te mostrar, só pra te dar um pouquinho de água na boca, pra segunda parte desse vídeo. Porque o vídeo é muito extenso. Ainda vou falar um pouco mais. Aguarda aí. Pra você, CDzinho Britney Jean. Ela lançou esse CD com uma música de super sucesso. O Workbeat, que já é uma coisa pro futuro. Você conhece, já mexeu em alguma coisa assim pra ver um CD que tem tipo foto. Tem uma foto aqui bonita da Britney, desse CD aqui. Depois eu vou te mostrar um outro CD na segunda parte, hein. Confere aí, se inscreve no canal. Essa foto eu acho linda. Tem mais foto ainda. Tá aí, tá aí, tá aí. Aqui, ó os filhos dela. Pequenos, já tão um pouco magores, né. Olha isso aqui, essa foto. E os fãs deram pra ela essa foto aqui do fundo. Super photoshopada, normal. O Photoshop, quando foi lançado esse CD aqui, era super em alta. Hoje em dia, o Photoshop tá mais, menos, né. Não tá mais, não, ele tá menos. Porque nessa época aqui, ele tava mais. CDzinho. Tá no CD player, que eu tava ouvindo antes de começar a gravar esse especial Britney pra você. Então, eu preciso do seu like. Porque dá trabalho gravar, dá trabalho editar. É um pouco cansativo. Mas a gente tá aí pra isso, né. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal também, se você quiser. Beleza? Tranquilo? Já se inscreveu então? Ativou o sininho? Beleza então. Vou continuar com a trajetória de Britney Spears. A Foxy declarou, em 2002, que a Britney era a celebridade mais influente de todo o mundo. Olha que louco isso. Imagina, você tá no olho do furacão tão jovem. É muito sinistro. Hollywood pode destruir uma pessoa. Finalzinho de 2002, também chegando ao fim, o namoro de Britney Spears com Justin Timberlake. E ela afirmou que era virgem logo após o término, as notícias. E todo mundo ficou zoando muito ele nas reportagens, nas revistas também. Não existia internet, eram revistas. Então, as revistas escreviam, ah, Justin Timberlake, será que ele não consegue, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ele ficou muito bolado numa dessas entrevistas e ele falou que a Britney já não era mais virgem. E também, logo depois, ele fez um clipe aonde rolou uma suposta traição nesse clipe. E nesse clipe, a protagonista era praticamente uma sósia da Britney, que também usa toda a vestimenta e o estilo de Britney Spears. Todas as garotas procuravam se vestir igual ela. Topinho, calça bem lá embaixo, justa e bonézinho na frente. Era tipo, marca registrada Britney, início dos anos 2000. In The Zone, no ano de 2003, lançado com Madonna, um single, Me Agassi The Music. Britney sempre falou que era fã de Madonna e conseguiu essa ascensão. Me Agassi The Music, esse clipe foi super visualizado. Então, você tinha que ficar olhando na MTV, ligando, pedindo pra estar no top 10 e sempre ficou na primeira posição na parada do top 10. Era top esse clipe, tocava direto essa música. E também teve a música que foi o single que explodiu ela pro mundo. O single que todo mundo ouviu a Britney Spears foi Toxic. Toxic foi a cereja do bolo na carreira de Britney Spears. Ela realmente se tornou uma estrela mundial. Não tinha nenhum lugar no mundo que não tivesse ouvido falar ou escutado Britney Spears. Toxic tocou em todas as paradas de sucesso do mundo. E ela foi muito mais cogitada. Aí começaram várias polêmicas. Ela começou amizades super loucas, polêmicas, que foram causando a destruição dela emocionalmente, digamos assim. Britney, em 2003, também ganhou seu primeiro Grammy por Toxic. Já no ano de 2004, ela se casou com seu amigo em Vegas, se divorciando logo no dia seguinte. Aí já começou já mais polêmica, mais paparazzi, mais fofoca, mais tabloide, mais dinheiro entrando pra quem tá gerando fofoca. Aí foi burburinho total, porque ela tava muito chapada, tava muito embriagada. Entrou num daqueles casamenteiros lá que tem em Vegas e se casou e saiu muito louca com um amigo, crazy. E dia seguinte ela, ouh, vamos ter que se divorciar. E se já se divorciaram. Aí ficou aquilo, né? Qual o problema? Já começam a acontecer algumas coisas desastrosas no ano de 2004 pra Britney Spears. Ela cai e fratura o joelho gravando um dos clipes de Outro Ages. Ela fica três meses em recuperação e tem que cancelar a turnê dela em julho de 2004. Ela cancelou essa turnê e ela fica de recuperação. Logo depois ela aparece na mídia, na imprensa, falando que está noiva do seu coreógrafo Kevin Ferdelaine. Ele participou, se eu não me engano, do clipe Slave For You. Ele tava nesse clipe. Ele aparece nesse clipe, se eu não me engano, esse carinha. Que ela fica noiva, casa com ele e tem dois filhos. Isso vai ser pra segunda parte, tá? Então deixa like no vídeo pra que eu possa trazer pra você a segunda parte. Eu só vou fazer a segunda parte se tiver 5 mil likes nesse vídeo especial Britney Spears. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, porque é de graça. Deixa seu like no vídeo, hein? Deixa seu like, não se esquece, é importante. Compartilha com quem você quiser. Ativa o sininho. E também faz maratona aqui no canal. Confere outros vídeos, beleza? Tem algum cantor, cantora, banda que você quer que eu traga aqui e faça um essencial? Comenta aí embaixo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Britney tem sua primeira performance provocativa no vídeo Musical Awards, BMA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?